Seu nome? Larga a ticha Não, peraí Tá feia a coisa Eu só não entendo por que o pessoal fica dando risada Eu não entendi, por que o pessoal tá rindo? Por que o pessoal tá rindo? Por que? Quem te deu esse nome? Minha mãe, meu pai E por que que ela lhe deu esse nome? Não tem outro Seu sobrenome, qual que é? Ticha Normal Normal, gente Se é que nem José, tem vários É, tranquilo Vamos lá, então Lagatixa Peraí Tony Juliana Mariana Tá bom O que você tava olhando pra trás? O que? Achou algo diferente o nome dele? Não O que? Acho um lindo nome Lindo Por que o seu nome? Tu acha estranho? Não, não Eu acho que é um nome normal Não sei por que o pessoal tava dando risada Qual que é o seu nome? Lagatixa Também? Ah, por isso Também É normal Por que o pessoal tá dando risada? É, não sei por que tá dando risada Normal, né? Lindo de você, né? Não, não Eu também acho que o seu nome é normal O pessoal tá dando risada Não sou eu Não, por que você... Tá bom E o sobrenome qual que é? Ticha Ué É irmão? Você se conhece? Olha lá pra ele É irmão? Não? Gente, isso é que nem José da Silva Gêmeos? Não, isso é que nem José da Silva, né? É muito comum, né? É Qual que é então? Lagartixa Ticha Lagartixa Ticha Que foi? Você veio com quem aqui? Eu vi com meu amigo Ah, legal Tá aí É amigo de infância ou não? Não, amigo da faculdade Da faculdade Tá Quando ele é assim, te chama do que assim? Olha, ele me chama... Eu não sei Lagartixa, você é lagartixa? Lagartixa Você veio com quem? Cadê seu namorado ali? Que nem na... Ó, eu quando com a minha esposa Fala assim Aí meu bebê, amorzinho Como que ela fala com você? Tichinha 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 Esse é o jeito carinhoso, não é? Cada um fala, né? Seu nome? Dariana E você veio com quem aqui? Com as minhas amigas Legal Qual o nome das suas amigas? Valdirene Guiadinha É a primeira vez, então, no show de hipnose também? Sim No show, sim Legal Bem-vinda, tá? Obrigada Tudo bem? E seu nome? Gabriel Gabriel Deu com quem, Gabriel? Meus pais Legal E é a primeira vez também no show de hipnose? Sim Tá gostando? Muito Você sempre falou cantando? Às vezes Às vezes Legal E você gosta de falar cantando assim? É gostoso Tudo bom Bem-vindo, viu? Obrigado Vamos lá, vai, Saninho Perfeito Aqui Continuando aqui Eu vou por aqui primeiro, né? Isso, assim Qual que é o seu nome? Lucilene Lucilene Agatixa Ticha Ticha Quem vem com a Lucilene? Ali, a Patrícia ali Chamava de Lagatixa Ah, é? Você vê como é comum? Falei, não é? Lagatixa É comum esses nomes, não é? É Ela também, Lagatixa Ticha Feminino e masculino É normal É, normal Meu filho vai chamar Lagatixa Criativo Criativo Quem foi criou? Seu pai ou sua mãe? Meu pai e minha mãe Os dois escolheram Puxa, quer ver? Eu tenho uma sorte, tá vendo? Muito bem Ah, esqueci o seu nome mesmo Bom gosto, bom gosto Lucilene Lucilene, quantos vezes você tem em cada mão, Lucilene? Dez Não, cinco em cada, né, Lucilene? Dez no total, isso Levanta os dois, assim, então Levanta as duas Conta pra gente, então Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez E, e Você acha que tá certo isso? Não, são dez São dez, não é? Faz assim você, então Qual que é o seu nome mesmo? Maíra Quem veio com a Maíra? Levanta a mão Meu marido Olha lá, sua maíra Ah, faz assim Maíra, conta lá, então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Não, cara Eu acho que tá certo dela, né? O que você acha, lagartixa? Tá estranho, não tá? Vou levar lá Ela vai com Põe assim, só vai colocando assim Vai lá Pode por lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Oito, nove, dez Dez Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ô, Jorge, tá errado, não tá? Não, tá errado, não, Jorge? É, ela tá omitindo aí um fator muito importante Mas então, Jorge, vem cá Não é Jorge, é lagartixa Tá Não, 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 tá bom Não, mas é porque é difícil decorar Vai, vai ali Eu lagartixa aqui, eu pensei que você era Jorge É Como é difícil decorar, o nome é perfeito Não, mas... Não, é, é, é Põe ali na frente É difícil, é porque tem muita gente no palco Às vezes é difícil, desculpa, lagartixa Vai lá, vai lá, comandrela Vou lá, vou lá pra frente, então Vem cá, olha só Na mão Pode ficar aqui, por gentileza Vocês duas são privilegiadas, sabiam? Porque a partir desse momento Vocês estão participando do show do milhão Uma salva de palmas E pergunta agora valendo um milhão Branca de Neve Tinha quantos anões? Oito É Faz tempo, né? Nasceu um a mais A história é antiga Foi isso, né? É seis? É seis Morreu, é, morreu Morreu ou nasceu, não sei Vamos lá, então Vamos lá pra passar a pergunta Tá, vamos fazer uma pergunta mais fácil aqui, peraí Ai, meu Deus Tem um espião muito conhecido É o James Bond Ele é um zero, zero Oito É, o prêmio não saiu de novo, né? Quantos dias tem a semana? Vou te dar uma chance Oito Oito também, tá Muito obrigado, uma salva de palmas Ó, Marcos Aplausos